Oi pessoal, aqui é o Rafa do Melhor Envio, tudo certinho? Se você acompanhou o nosso canal durante todo esse mês, já deve ter visto os vídeos da nossa série, né? Ela foi produzida aqui no Fórum E-Commerce Brasil 2023, que é o melhor evento de e-commerce da América Latina. Mas se você ainda não assistiu nenhum vídeo, é só clicar aqui na nossa playlist que tá no card. E o nosso convidado de hoje é o Marcelo Maier, coordenador de Novos Negócios da Beg. E nós falamos um pouquinho sobre compras por dispositivos móveis e aplicativos e como ser responsivo. Vamos lá! Pessoal, chegamos então ao último episódio do Fala Parceiro dessa segunda temporada. Aqui, direto do Fórum E-Commerce Brasil. E quem tá com a gente hoje aqui no episódio é o Marcelo Maier, ele que é coordenador de Novos Negócios da plataforma parceiraça aqui do Melhor Envio, da Beg. Prazer te receber aqui, Marcelo. Prazer é todo meu, Rafa. Obrigado pelo convite. Ah, que bom que você tá aqui com a gente. Olha, no episódio de hoje a gente vai falar sobre compras nos dispositivos móveis. E a gente sabe que a sacolinha do Instagram é uma ferramenta que já existe há algum tempo, né? E eu quero saber como a Beg, primeiro que essa sacolinha, pra quem tá aqui e não sabe ainda, e como a Beg pode ajudar esse lojista que quer vender pelo Instagram, mas quer ter os benefícios de uma plataforma. Não, perfeito. Hoje a gente sabe que a sacolinha, então, é muito buscada, todo mundo tem uma conta no Instagram. Então, quem aqui que não tava olhando dentro do Instagram e viu, olha que legal essa blusa, como é que eu faço pra comprar e ver a loja, né? Então, a sacolinha, ela faz também essa integração junto com a Beg, que é, nada mais é, tu tá passando aqui no teu Instagram, no feed, olha, eu olhei o produto, e aí quando tu clica no produto, vai automaticamente pra dentro da plataforma. Isso tem inúmeras vantagens, né? Posso citar alguma delas aqui. Então, por exemplo, quando tu tem a sacolinha, tu responde muito mensagem no direct, ah, qual é a cor do teu produto, ah, esse produto eu tenho tamanho X, quanto que fica o meu frete pra tal lugar. Acaba se tornando um serviço extra pra aquele lojista que tá sempre atribulado, né? Exatamente, aí tu imagina, tu fica o dia inteiro respondendo dúvidas de clientes, e aí acaba, depois tem que mandar link de pagamento e tudo mais, fica cansativo. Então, hoje, com essa integração com a Beg, né, com a sacolinha do Instagram, a pessoa clicar no Instagram e ir automaticamente pra dentro da loja, que ela consegue se autoatender, e aí já cotar o frete, depois ir pro melhor envio, já despachar a mercadoria, isso dá uma automação no processo, isso dela é gigantesco, consegue vender muito mais do que ficar ali respondendo o direct o dia inteiro, né? Até porque a gente também, muitas vezes, já comentou aqui no nosso próprio canal, né, o quanto é difícil vender pelas redes sociais sem ter apoio nenhum, porque é tudo separado, como o Marcelo comentou. Tem a questão do meio de pagar mesmo, tem a questão da cotação do frete, então, dessa maneira, ajuda a integrar ali os serviços, né? E aí, como que bem comentou, tem a questão dos meios de pagamento, tem a questão do RP, da questão logística que entra o Melhor Envio, tem essa integração dos parceiros, então quem optar por esse serviço vai ter a gente lá também, né? Com certeza, Beg e Melhor Envio é uma combinação perfeita, onde se faz a venda e onde se faz a entrega, toda essa logística do frete ali também, né? E outra coisa que eu queria te perguntar, Marcelo, é sobre essa integração mobile e desktop, porque a gente sabe que a experiência mobile é bom para o cliente do lojista que está nos assistindo, mas o lojista, às vezes, ele não gosta de mexer ali no aplicativo, no celular, para ele também existe a experiência desktop. Exatamente, então hoje, assim, o lojista que está montando a sua loja, a gente tem toda a estrutura de desktop para facilitar, né? A tela maior, mais configurações, o mouse e os menus não estão fechados, então, para a criação da loja, perfeito desktop. Hoje, quem está buscando por site, então a gente tem essa parte responsiva que a gente chama, né? Então, o site no desktop, ele é completo e ele também, o lojista, quando está configurando, ele tem uma visão de como vai aparecer no mobile. Então, aquele site que eu tenho hoje no computador, como ele vai se comportar no mobile? Às vezes, o banner fica grande ou menor, tu consegue ajustar, então, ela é totalmente editável para tu ter a melhor experiência para o usuário, tanto no computador, quanto o teu cliente final, que está em casa, olhando ali, navegando pelo celular, que é hoje onde é a maioria das compras, né? A gente sabe, tem também esses dados dentro da plataforma, quantas compras estão vindo pelo desktop, quantas estão vindo pelo mobile, porque a gente sabe que o mobile hoje é disparado um dos meios mais fáceis de comprar, né? E, Marcelo, sobre essa questão dos dispositivos móveis, o estudo da Salesforce já mostrou que 72% dos consumidores utilizam os dispositivos para efetuar compras, inclusive quando eles estão em lojas físicas. Isso só mostra, né, então, que o e-commerce, o mobile commerce, está cada vez mais crescendo, engajando, então, aí que entra, né, os serviços para ajudar nisso, porque está comprovado através do estudo que está uma movimentação grande, né? Exato, tem mercado, né? Então, isso a gente sempre fala, assim, em pouco que você tocou num assunto, assim, de loja física, tem muita gente que tem loja física, e às vezes, como eu faço para entrar no mobile? E isso que é a perfeita combinação, então, você ter a sua loja dentro da bag, você ter um RP, né, que é um parceiro nosso, você ter o melhor envio, tudo integrado, para a pessoa não precisar fazer toda a parte de logística, de despacho, a emissão de etiqueta, tudo fora, então, com essa integração, a gente consegue montar um ecossistema único para o lojista, isso é perfeito, né? E outra coisa também, o perfil desse consumidor que compra por dispositivos móveis, eu acho que ele está variando, né, porque a gente sempre acostumava, ah, pessoal mais jovem, mexendo celular e tal, eu acho que hoje, o lojista que topa vender pela internet, ele pode estar preparado para todos os gêneros, faixa etária, classe, é um perfil diversificado, né, tanto que a gente viu que são 72%, né, então, nisso o lojista não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo, hoje não tem mais a faixa etária que, ah, gente, só os jovens compram na internet, não, hoje todo mundo está comprando, a própria pandemia, se pegar um passinho atrás, fez com que isso acelerasse esse processo, né, então, hoje todo mundo também tem acesso ao Instagram, que a gente volta ao nosso primeiro assunto, todo mundo tem uma conta no Instagram, os jovens, né, a parte, os idosos, todo mundo tem essa facilidade de mexer no Instagram, hoje, então, é muito simples, no Instagram, ir para uma loja virtual e comprar, né, hoje, boleto, Pix, cartão de crédito, tudo é aceito, então, é muito fácil, qualquer faixa etária consegue tanto operar uma loja, quanto um cliente final, hoje, também, para comprar, está muito simples. E como a gente tem essa abrangência aí, de todos os perfis, é bom também comentar, tu, enquanto representante de plataforma, deixar registrado aqui, para quem tem dúvida, gente, loja virtual é seguro, comprar hoje em loja virtual, que tem a participação, a parceria de plataformas como a Beg, é seguro, tanto para o lojista, quanto para o cliente, né? Exatamente, a gente é uma plataforma segura, a gente tem suporte, um excelente time de suporte, humanizado, consegue falar com o nosso time, né, o atendimento, então, assim, a gente sabe, existe, fraude, existe, mas a segurança, a gente, né, faz com que seja em primeiro lugar, para todo mundo se sentir seguro, o lojista que está vendendo e o cliente que está comprando. E, Marcelo, quando se fala em aplicativo, experiência responsiva, para quem está do outro lado, o que quer dizer isso para o pessoal, é saber, quando se fala em responsivo, o que significa para a plataforma e na experiência dele ali. Exatamente, o responsivo, quando se fala para o lojista, aquele mesmo loja que ele vai montar no desktop, que a pessoa vai ver no computador, a pessoa consegue ver na tela do celular, não é um aplicativo, não, tu não entra no aplicativo da Apple, da Google, para baixar, não, tu abre ali a loja e tu vai ver a mesma loja que tu tem, isso é responsivo, tu consegue ver a mesma loja nos dois meios, então isso assim, para quem é o lojista e fica preocupado, olha, o pessoal vai conseguir comprar pelo celular? Vai, porque a loja, ela é a mesma, na configuração é a única, mas a gente consegue transmitir conforme o tamanho de tela, então, por exemplo, a gente fala no celular, mas tem gente que usa no tablet, então o tablet é um pouquinho maior pelo celular, ele vai abrir a mesma loja, não vai ficar desconfigurado, que é um medo, né, pô, eu tenho um banner grande aqui que vai para o desktop, mas a minha tela do meu celular é pequenininha, então esse é o trabalho do responsivo. E hoje, com a questão da Beg, tem, ainda tem um aplicativo, o pessoal consegue usar o desktop, como é que funciona essa? A Beg, antigamente, tinha o aplicativo, que era só por aplicativo, mas hoje, com o desenvolvimento da plataforma muito mais completa, né, o aplicativo, ele está sendo, as pessoas estão sendo migradas, a gente está dando isso como opção, né, para o pessoal, porque suporte é melhor, muito mais recurso, a qualidade de layout fica, né, muito mais evoluída, então, o layout evoluído, a chance de vender é maior, a chance de vender é maior, então, a roda gira, então, a gente trouxe uma experiência muito legal para todo mundo que era no aplicativo, então, a gente traz essa experiência, né, de empresa, e de tamanho, de suporte, de tudo, para dentro da plataforma, então, desktop, mobile, tudo. até porque, né, pessoal, a BEG, é pioneira, né, porque foi a primeira plataforma do Brasil a fazer, a ajudar aquele lojista, né, aquele vendedor, aquele empreendedor que vende primariamente pelas redes sociais e ajudar nesse crescimento, né, isso é interessante a gente destacar, porque quando o Marcelo vem aqui falar de responsivo, aplicativo móvel e tal, é de uma empresa que tem propriedade para falar, né. Exatamente, hoje, assim, muito lojista deve se perguntar, assim, não, mas eu sou pequeno demais para vender na internet, a gente olha, tem muita gente grande, não, gente, tem espaço para todo mundo, né, e isso, são várias dicas que a gente pode dar, é a plataforma, é o meio, é o frete, né, é o melhor envio, é outro meio para dar uma olhada, o atendimento, né, a pessoa tem um bom atendimento, então, assim, tem espaço para todo mundo, não é só para internet e para gente grande, não, tem para lojista pequeno, tem para lojista médio, tem para lojista grande e a BEG consegue atender todo mundo. Beleza, Marcelo, obrigado aí pela tua participação, por ter batido um papo aqui com a nossa audiência, com os nossos espectadores, falando um pouquinho sobre a BEG, então, deixa um recadinho aí para o pessoal que quer utilizar o serviço, né, pode ir à vontade. Agradeço muito pelo convite, a parceria, convido todo mundo para conhecer a BEG, junto com o Melhor Enfim, a gente pode montar uma solução completa para vocês. É isso, obrigado, gente, nós vamos estar por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade com mais uma edição do Fala Parceiro. Até mais! Tchau! Melhor Envio! Melhor Envio! Tchau! Tchau!